Olá e seja muito bem-vindo a mais um tutorial da Orkana. No vídeo de hoje a gente vai falar sobre o que é SEO e como ele pode ajudar você no seu negócio. E ao final desse vídeo a gente vai te ensinar como investir em SEO na Orkana para aumentar os resultados e o alcance do seu negócio. O que é SEO? Muita gente já ouviu falar disso e até entende que é uma coisa que pode fazer maravilhas para o seu negócio, mas não entende todo o planejamento por trás do SEO. A sigla significa Search Engine Optimization, em português, Otimização para Mecanismos de Busca. Isso não quer dizer que o redator contratado por um pacote, por exemplo, de 10 artigos otimizados para SEO vai escrever necessariamente obras de arte. À primeira vista, os artigos do redator podem até parecer normais, coisas que outros redatores também seriam capazes de escrever. Mas essa é a beleza do SEO. Ele agrega valor ao seu negócio sem mesmo o leitor perceber, quando é bem feito. Um texto otimizado para SEO é aquele que fala de assuntos que são bem procurados nos mecanismos de busca. Ou seja, ao abordar um tema popular, o SEO faz com que os seus artigos apareçam nas primeiras páginas do Google, novamente, se o trabalho for bem feito. Então, um artigo voltado para SEO não tem aspectos diferentes que possam ser percebidos por pessoas leigas, por exemplo. Mas ele é redigido em cima de um tema específico, trabalhando palavras-chave específicas, que deverão ser repetidas um número de vezes específico para garantir uma boa colocação do seu site no Google. O SEO é notado, na verdade, quando é mal feito. Artigos cheios de links ou que parecem super repetitivos foram mal otimizados, porque usam uma densidade de palavras-chave alta demais. Inclusive, essa percepção é tão verdadeira que o próprio Google avalia esses artigos como spam. Por isso, entregar o seu pacote a um profissional realmente especializado é fundamental. Do contrário, os artigos podem ficar repetitivos, podem piorar os acessos ao seu site e até mesmo espantar os leitores até mais assíduos. Qual a importância do SEO? O SEO é fundamental para quem acha uma verdadeira pedra no sapato ter que gastar com anúncios no Facebook ou no Google. Afinal, essa verba poderia estar sendo investida em novas tecnologias para o seu negócio, novos uniformes, novos produtos, enfim. Então, para quem prefere fazer essa economia, o SEO é super importante. Mas o que isso tem a ver com anúncios? Bem, o SEO faz o que o anúncio faz também. Ele traz tráfego para o seu site. A única diferença é que os anúncios aparecem na primeira página do Google porque são pagos. Já os artigos otimizados para o SEO aparecem na primeira página porque são bem vistos pelo Google e, portanto, recomendados para quem está fazendo uma pesquisa. Assim, investir no SEO pode ser mais barato e ainda garante um conteúdo mais envolvente para os seus leitores, visto que os artigos certamente abordarão o que os leitores andam mesmo pesquisando na internet. Mais importante ainda, o SEO dispensa o gasto com anúncios, já que traz tráfego orgânico para o seu site, isto é, pessoas que genuinamente quiseram clicar no seu link e ler o seu artigo, em vez de serem encaminhadas para um anúncio, por exemplo, que seria um tráfego pago e não orgânico. Como você já deve saber, o Orkana é uma plataforma de trabalho remoto super vasta e repleta de profissionais qualificados para fazer seu SEO. Então, se você deseja contratar alguém para cuidar da otimização do seu site, de seus conteúdos, siga nossas recomendações abaixo. Na descrição do seu projeto, descreva que você está procurando redatores voltados especificamente para SEO e que deseja comprovação de sua experiência na área. Verifique os perfis dos profissionais e veja se eles têm SEO como habilidade cadastrada em seu perfil e se tem alguma avaliação de cliente que tenha trabalhado especificamente com isso. Verifique se tem certificações ou diplomas de cursos ou especializações em SEO. Peça referências de casos de sucesso de clientes que o profissional tenha ajudado com as suas técnicas. Depois, é só contratar e acompanhar o trabalho do profissional. Não se esqueça que SEO é um trabalho gradual e que você não vai chegar à primeira página do Google de um dia para o outro, tá? Afinal, o tráfego orgânico tem seu próprio ritmo, natural, mas certeiro. Ficou alguma dúvida? Consulte nossos recursos extras, nosso blog, nossa central de ajuda e os demais tutoriais aqui da Orkana. Caso você prefira um atendimento especializado, pode escrever para a gente no e-mail suporte.orkana.com e teremos prazer em atendê-lo. Agora, vá publicar seu projeto na Orkana e curtir tudo o que o SEO pode fazer por você e por seu negócio. Inclusive, fica aqui uma sugestão de tutorial para ajudar você a publicar um projeto completo e atraente que chame a atenção dos melhores profissionais da Orkana. Não deixe de assisti-lo. Muito obrigada por assistir a mais um tutorial da Orkana e nos vemos no próximo.